Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Amores, eu vou pintar aqui duas folhas de uva com vocês, tá? Tô pintando esse paninho aqui de frutas e eu vou fazer esse paninho, essas duas folhinhas aqui. E aí gente, tudo bem com vocês? Eu não sumi não, tá gente? É a correria mesmo. Correria de fim de ano que chegou e aí não tem muito o que fazer. Ontem à noite, gente, eu tentei gravar, não deu, porque aqui do lado tem um bar e aí ele só abre o bar à noite. Aí já viu, né? Bem na hora que eu sentei pra gravar, na hora que eu sentei, até falei pro meu marido, falei, não acredito. Aí ligou, aí o bar abriu. E hoje, e agora de manhã, vai dar seis horas da manhã, o bar acabou de fechar. Mas fazer o que, né? Aqui eu passei branco, tá gente? Eu passei branco e aqui é o verde oliva. Aqui é um pouquinho de caramelo, ó. E aí A! E aí Amém. Aí eu tô aqui, ó, é o continuar com o verde oliva. Aí misturo uma tinta na outra. Aí eu tô aqui. Aqui é uma dobra que a folha tem. Ela fica linda, gente, ó, mescladinha. Um pouquinho de branco. Agora vamos pra outra aqui, ó, gente. Aqui é o verde oliva. Aqui é o branco, ó. Eu nem lavei o pincel, tá, amores? Aqui é o caramelo. Ó, mistura bem uma tinta na outra, ó. Você pode pintar qualquer folha, gente, com essa mistura aí de... Brincando com as cores, tá? Não é só folha de uva, não. Eu tenho vídeo aí no meu canal mostrando outras folhas que eu colori assim também. E eu gosto muito de fazer folha assim. Acho linda. Ó, tá vendo? Misturando, ó. Eu nem passei clareador. Se você quiser passar na sua, pode passar, tá? Sem lavar o pincel, ó, peguei aqui o verde oliva. Ó. Se você quiser passar na sua, pode 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 passar na sua É só uma dica, tá, gente? Só mostrando mesmo como que eu tô fazendo essas folhas aqui. Agora vamos preencher aqui o tronquinho, ó. Tchau. Agora eu vou pegar aqui, gente, o sépia. Bem pouquinho, tá, amores? Cuidado aí com o sépia, porque ele é muito forte. Tô pintando de olho no relógio, gente. Aqui, gente, ó. Bem de leve, ó, pra não estragar a sua pintura. Ai, gente, como eu amo pintar, gente. Meu Deus do céu. Tchau. Aqui, amores, ó. Morrendo de saudade, gente, de fazer vídeo, mas esses dias não deu mesmo. Não deu. E quando eu posso fazer, gente, tem barulho aqui. Aqui é um lugar realmente difícil de fazer vídeo, viu? Aqui é muito complicado, é uma rua muito movimentada, sabe? Agora, amores. Ai, gente, gostei, viu? Olha isso. Amei minhas folhas. Agora aqui, ó, eu vou reforçar esse branco. Pincel bem aparadinho, amores, ó. Você faz aí o seu... A sua pintura. Agora eu vou pegar o sépia. Tanta coisa pra gente pintar, amores. Muita coisa pra gente pintar. Muita coisa pra gente pintar. Aqui a outra também, ó. Só essa ponte, ó. Acho que dá um charme tão grande, gente. Espera aí, deixa eu tirar um pouco mais. É diferente, né, gente? Essa... Essa coisinha da uva aqui, ó. Essa mistura de cores, gente, eu amo. É bem assim, né, amores? Esse... Esses veiozinhos, assim, da folha da uva. Bem de leve, ó. Opa. Aí, gente, gostei. Agora eu vou pegar... É um vídeo bem rapidinho, gente. Mas que delícia fazer um vídeozinho pra vocês. E eu amo. Amo, 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 amo. Pegar aqui o branco. Não, pegar aqui um pouquinho de sépia primeiro. E aí... Tá vendo, amores? E é isso, gente. E está prontinha as nossas folhas. Vou só puxar aqui, ó, o cabinho da folha. Eu já ia esquecendo. Colocar aqui, né? Aí o tronco está por baixo. Por baixo das uvas. Tá bom, meus amores? E ficou assim, ó. Deixa eu puxar pra cá, pra eu poder mostrar. Tá bom, gente? Beijo grande no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.